Música Só vou falar um pouco sobre o WC Tune Mas primeiro, meu nome é Bernardo Meu Twitter é o Bernardo da MC Vocês não vão me ver falando muito nele Até porque eu não falo no Twitter O meu Twitter é de Ridge só Mania Eu trabalho na plataforma Tech E acho que vocês já ouviram falar que a gente está contratando Boata E por que eu escolhi esse tema? Porque eu vejo que tem muito Não só na nossa comunidade Mas com diversas linguagens Esse bloqueio de que banco de dados É uma coisa que a gente não tem que mexer muito Uma coisa mais de DBA E bem, eu concordo parcialmente Se você for tunar o seu banco Mexer com o cache Mexer com o RAM Eu acho que, beleza Você não é obrigado a fazer isso Você pode deixar para o DBA Mas se você quer mexer com as queries Você tem que saber Porque o desenvolvedor é o cara que mais sabe Da aplicação Então, por exemplo Ah, tem uma query que está demorando cinco segundos Mas é para relatório que é usado uma vez por mês Não te incomoda Você não precisa mexer nela E o DBA nunca vai saber isso Mas se tem uma query que demora cem milissegundos Mas se eu usá-la o tempo todo E ela está sendo um gargalo Você tem que aprender a mexer nisso E o DBA nunca vai saber Então, eu não quero falar muito sobre configuração do Postgres Mas eu vou mostrar só dois comandinhos Que vão ajudar a gente na hora de derrubar as queries E bem, eu escolhi também porque eu acho esse um tópico excelente Eu particularmente gosto Então tá, o primeiro comando É para você controlar Dá para eu aumentar aqui A obra, assim Tá, o primeiro comando é para você controlar O que vai aparecer no seu log Às vezes você só está incomodado com queries que rodam, sei lá Em um segundo ou mais Então você vai no postgreSQL.conf Bota o log mid duration statement para mil milissegundos E cada query que bate ali E que passa, que é igual ou passa desse tempo Ele vai jogando o seu log de banco Então essa é uma coisa que já me ajudou Em projeto atual, especificamente E eu acho que é legal saber Depois que você muda isso Você tem que rechaltar o Postgres Só que, bem, se você está em produção principalmente Você não pode parar ele E configurar e levantar Então tem o pgcontrol Ele não para o seu Postgres Ele só faz o reload das configurações Sem problema, botei em produção E um outro comando Que é, muitas vezes você vai no Postgres console Então você bota o timing on O que é que isso faz? Qualquer query que você aborda Ali embaixo Não sei se aparece o nome Não aparece Ele loga o tempo que demorou Então é uma coisa interessante também Tá, isso são as duas configurações que eu queria falar Que me ajudaram Mas eu quero falar sobre o query plan Como que o Postgres, ele resolve Como que ele decide Como ele vai rodar a sua query Então existem dois conceitos O planner e o optimizer O planner vai rodar a sua query de várias formas Ele vai rodar ela com scan sequencial Com index Fazendo o join alternativo das tabelas Então Ele vai selecionar várias opções E o optimizer vai ver O que dá o menor custo pra você E vai usar isso Mas Bem Como que a gente sabe Qual é o custo da minha query Que tá rodando, né Tipo Não adianta eu saber Que ele tá usando o sequencial Por que que ele tá usando isso? Então Você vai E inspeciona Como é que ele tá executando a sua query Você usa o explain O exemplo de analyze É o seguinte Se você rodar o explain Query Ele vai dar a estimativa Da sua query Como ele vai rodar ela E se você rodar o explain Analyze e a query Ele vai dar a estimativa Vai rodar E vai dizer Efetivamente Quanto tempo levou Então Esse aqui é um exemplo De um explain Ele falou que foi Um scan sequencial Que Demora Aparentemente 0.352 É um tempo estimado Que ele passa por 37 linhas Enfim Vamos entender um pouco melhor isso Tá Então Quais são as informações Que isso te dá O tipo de scan Que ele tá usando Tá Em qual tabela Tá Se vocês sabem O custo de setup O custo de setup É o que É Ordenação Join Esse é o custo de setup É antes de eu começar A executar minha query O que o banco tem que fazer Pra que eu possa fazer Uma query O total Depois que mudou Quanto tá custando Aquilo A quantidade de linhas Que ele espera Bater Isso Tipo Não necessariamente É verdade Porque é baseado Em estatística Então Ah Eu espero bater Em mil linhas É um estimado E A quantidade de bytes Aproximada Por linha Então Um cadainho No exemplo anterior Tinha 1064 bytes Tá Beleza Então a gente viu que Ele dá lá Um custo aproximado Mas Como é que a gente consegue Coopular isso Vamos saber Se ele tá fazendo Uma coisa certa Que é o que a gente espera Então Ele Armazena Diversas tabelas Estatísticas PgStats PgClass E Junto com isso Ele associa constantes De peso Então No scan sequencial Ele vai ter um valor Lá Pra passar por cada linha No índex Ou outra Então Tem essas constantes Tem essa classe E A gente vai ver um pouquinho Como isso funciona No console mesmo Eu gravei um videozinho Bem O que acontece Vamos entrar no Console do Postgres Isso é uma coisa Que eu fiquei surpreso Que tem bastante gente Que não conhece Que é o RailsDB Bem Eu não conhecia Também Durante muito tempo Bem Você faz o que Você roda RailsDB Ele já entra no console Do Postgres Você não precisa ir lá PSQR Passar o database Então a gente tá lá Barra E Barra E Eu quero rodar vários Comandos simultâneos Então eu dou Barra E Ele abre o seu editor Padrão Você cola aí O que você quer colar Ele roda Todos os comandos De uma vez Então eu colei aqui Só vou dar um show Do custo de cada constante Do Postgres Tá aí Então Vamos explicar um pouquinho O conceito Que o Postgres usa Você vê aí Que ele tem PAND COST E TUMPLE COST TUMPLE COST É o que? É O custo de percorrer uma linha O TUMPLE Para o Postgres É a linha E PAND É a unidade mínima Onde aquelas linhas Ficam armazenadas Então Um page Pode ter Dez linhas Por exemplo Isso vai variando Para a configuração Então eu vou rodar Sejam pacientes Se eu escrevo devagar Vou bater agora No PG Class E vou ver Como é que aquela tabela Tá armazenada No caso Essa tabela Books Beleza Ele tá me falando Que naquela tabela Eu tenho dez Dez mil linhas TUMPLE E isso tá armazenado Em oitenta e quatro páginas Então você faz a média De quantas linhas Por página E como é que eu vou usar Isso agora? Eu vou rodar um explain Numa query minha E ele vai me dizer O custo dela E aí eu quero ver Como efetivamente Ele obteve aquele custo Então Beleza Ele tá me falando Que o custo é Cento e oitenta e quatro Ele vai bater dez mil linhas Então a estatística tá certa Então a estatística tá certa E o bytes por linha São treinta e três Como a gente vai conseguir Esse cento e oitenta e quatro A gente tá fazendo um select Na tabela toda Então a gente sabe Que ele vai bater Em todas as linhas Todas as tuples E com isso Ele vai ter que bater Em todas as páginas A gente viu lá em cima Que o custo por página É um E o custo por linha É zero zero um Então a gente faz Uma query Oitenta e quatro páginas Vezes a constante um Que é passar por página E dez mil Vezes Zero zero um Que é exatamente o custo Da sua query estimada Ah beleza Eu sei calcular O custo de uma query básica Mas até aí Não mudou muita coisa Tipo Como é que eu influencio O post no exalto Usar O que eu quero Eu quero usar o index Por exemplo Então você pode mudar O valor dessas constantes Então se eu der um peso menor Pro index De Pra page de index Vamos usar as páginas Usando o index A gente Tá lá Tem um custo quatro Vamos mudar pro custo um Então ele vai Tipo Gastar muito menos Naquela query E o optimizer Vai selecionar ela Você faria isso Se você Tipo Quiser usar uma estratégia De cache Eu quero que O index Fique todo Em memória E aí Eu posso baixar O custo da minha query Eu sei Que isso é verdade É perigoso Você mudar Essas constantes Se você não sabe muito bem O que você está fazendo No caso de index É uma coisa fácil Você sabe que o index Cabe na memória Você diminui o custo da constante Ele vai selecionar um index Não é um problema Vamos voltar Mas Esse custo Ele não é em tempo real Tá Tipo Você vai fazer um Update gigante Na tabela E ele vai ficar um tempinho Sem atualizar Essa estatística Então você pode ter um problema De Vamos supor Um minuto Dois minutos Você está usando a query errada E isso vai engargalando Na sua aplicação E pode gerar Tipo Uma dor de cabeça Então Como é que a gente resolve isso? Vamos Para o segundo E último exemplo O roteiro 3 É uma mentira Então Vou mostrar um exemplo Disso acontecendo Eu vou Rodar o explain É uma query bem simples De novo Ele está me dando o custo 184 E está falando que vou passar por 10 mil linhas Vou selecionar o O ID Maior E vou deletar 500 Nessa tabela Beleza Deletei os 500 Vou rodar o explain E agora Tipo Eu estava esperando que isso Tivesse um resultado No meu query plan Mas ele está usando a estatística antiga Os 10 mil Ainda Para resolver isso Eu vou rodar o que? Eu vou rodar um analyze Um analyze ele faz o que? Ele vai pegar no seu banco E vai atualizar as estatísticas Na sua tabela E aí Depois que eu vou executar isso E rodar o query plan De novo Ele Pega a estatística correta É bom você usar isso Tipo O post-wiss tem um concepto Chamado autovecum Que ele faz isso com você De tempos em tempos Mas se você faz uma operação Grande na sua tabela É bom você ir lá E atualizar rápido a estatística Porque você não sabe Você não tem garantia De quando ela vai ser atualizada Então Mais uma vez A gente corrigiria isso Usando o analyze Ainda tem um conceito De estatística por coluna Esse aí é Bem É meio que Você tem que ficar fazendo Um benchmark Para ver se está realmente melhorando O seu query plan O que acontece Se tem uma coluna Que tem Muita variação De valor Ou pouca variação O post-wiss Muitas vezes Ele não sabe Estimar isso muito bem Porque por default A estatística de uma tabela É mil E em algumas versões Do post-wiss é cem Então Você vai fazer lá a estimativa E ele está usando Uma estimativa Com um intervalo De valores pequenos Então Ele pode Bem Errar E aí Fazendo um benchmark Você consegue Aumentar isso Por coluna Especificamente E aí Vou dar mais rápido Ou não Depende do que você quer Então Mas isso Tem um ponto Mais estatísticas É um query plan melhor Mas ao mesmo tempo Mais estatísticas É um custo de manutenção maior Então eu botei 10 mil Que é 100% Ali na minha poruna Na hora que ele vai rodar O autovecum E ele faz isso Com certa frequência Ele vai voltar mais Naquele processo Então tem que ficar de olho Nisso também Mas Query plans Tudo mais Você não vai usar isso Com tanta frequência É bom Geralmente Quando você faz Grandes mudanças No seu database Mas o que você usa Todo dia mesmo São os índices E tem alguns probleminhas Com índices Que Especificamente no post Que são importantes A gente saber Primeiro a gente tem Várias opções Numa coluna Em várias colunas Um índice ordenado Um índice Utilizando alguma função Ou um índice parcial Um índice parcial É bem legal Por quê? Vamos supor que eu tenho Uma tabela de produtos E Eles podem estar ativos Ou inativos E eu só quero procurar Produtos ativos Então você faz um índice parcial Falando Grava Só os produtos ativos Na hora que você rodar a query Ela vai ser muito mais rápida Porque ela vai ter um subset Muito menor Desses produtos Então vamos a alguns probleminhas Tá Não sei se dá pra enxergar Mas aqui eu tô criando um índice Na coluna first name Da tabela users E aí eu tô fazendo o select E passando esse first name Pra função lower Pra deixar tudo Minúsculo O que acontece? Ele não vai rodar esse índice Por quê? Porque o post-mise Ele é bem Tá beleza? Porque o post-mise Ele é bem específico Eu criei um índice Na coluna first name Eu tô esperando usar first name Tipo não Não venho usar Nenhuma outra função Que eu não vou aceitar Esse índice Então se você vai usar Essa corte específicamente Você tem que criar um índice Funcional Passando lower first name Aí ele vai usar corretamente o índice Isso é uma pegadinha Um outro problema É quando você cria Um índice em multicolum E você Por exemplo Aqui a gente tá criando First name e last name E aí eu tô fazendo um select E tô falando Eu quero ou first name Ou last name Esse índice não vai ser bom também Tipo Ele vai tentar usar Mas o custo vai ser maior Porque ele vai ter que fazer Um merge de índice Se eu for dar um explain Com isso Ele vai tentar fazer Um joy de subsets Ele vai ter um custo muito alto Então muitas vezes Ele vai usar só Um scan sequencial mesmo Então se você quer fazer Um multicolum Você Tem que usar Bastante o end Que você tá usando As duas comandas Ao mesmo tempo Ou Você tem a opção De usar também Só o first name Ou o first name Ordenado pelo second Isso ele entende muito bem Ele não entende muito bem Um ou outro Talvez não valha a pena Você só vai estar Ocupando memória Com o índice E ele não tá servindo Pra muita coisa Esse foi um problema Também que já aconteceu Comigo É a tabela ficou gigante E eu tinha um índice Pra ela Isso que ela tava tão grande Que quando o índice Subia pra memória Tipo explodia Minha memória não tinha Memória suficiente pra isso Então o que a gente fez A gente dividiu esse índice Em intervalos O índice era especificamente Pra uma data Então eu usei Vários índices parciais Por exemplo Lá Vou criar o primeiro índice De um mês pra trás Que é uma query Que a gente não usa tanto O outro índice De um mês até agora E o outro pro futuro Com isso a gente dividiu Um índice só Em três índices E sempre que isso Vinha na memória Tava tranquilo E Bem Ainda assim O seu índice pode Não estar sendo usado Então Você já rodou O Analyze Nada Você diminuiu A constante Também não acontece O que aconteceu E aí você Tipo tem A última cartada Que é Eu vou tirar Um índice sequencial Então você Vem ali Enable set scan off E ele vai usar Por default O índice que você criou Se não tiver índice Ele vai usar o sequencial Você não vai quebrar Seu banco fazendo isso Isso não é recomendado É só recomendado Na hora que você está Debugando Pra você ver o custo Do seu índice De verdade E junto com isso Você tem diversas Outras opções Que é Hash join Merge join Set scan Index scan Você controla bem Pra debugar Isso é bem útil Vale a pena Investigar E depois disso Bem O que a gente pode ver Pra SQL Tune Reindexar Às vezes Quando você muda muito Um banco de dados Uma tabela Do banco de dados As páginas Ficam com Tuples Mortas Assim Tipo Elas não servem mais Porque o PostWiz Ele não tira Isso do seu banco de dados Por default Ele deixa lá Para ser reutilizado Então o seu índice Pode ficar lento Você tem que ver Vacuum Que bem Aquele conceito Que eu expliquei Do auto-vacuum Que ele vai atualizando As estatísticas Automaticamente Mas você tem que entender Melhor um pouco Esse processo Porque existe o processo Porque existe o processo De vacuum normal Existe vacuum full Que ele realmente Remove o que não está Sendo usado Banco Mas ele aloca o banco Bem Tem milhares de parâmetros De database E aqui é só Se você se interessar Mesmo Isso aqui realmente É uma coisa mais de DBA Esses dois últimos Clustering de database Ele vai ordenar Sua tabela Usando o índice Então a sua tabela Tipo o índice Da sua tabela Vai ficar muito mais rápido E o PGBent É uma ferramenta Que está vendo agora Com o Postgres Que permite Que você Simule Uma database Então você fala Eu quero que Minhas tabelas Tenham 1 giga Eu quero que O meu índice Tenha aqui 1 tmega E eu quero ver Quantas transactions Por segundo Isso me permite usar Então o PGBent É bem legal Para isso Vale a pena Investigar também E é isso Que eu tinha Para falar Para vocês Eu não vou ter Referências Porque a documentação Do Postgres É muito boa Tipo você vai lá Na documentação Tudo que eu falei Aqui está tipo Melhor explicado É só você saber O que filtrar Direitinho E é isso Valeu pessoal